Atenção, atenção, senhoras e senhores, atenção, 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 o Dom Duarte de Brasília. Estamos em direto do Mosteiro dos Jerónimos, onde terminou há pouco o casamento real entre Dom Duarte Pio de Bragança e Dona Isabel de Herédia. Foram convidadas várias casas reais e chefes de Estado da Europa. Muitas pessoas vieram até Belém para ver os noivos. O casal real está agora num porto de honra, com vários produtos nacionais. Vamos continuar a acompanhar a festa aqui em Belém.